Boa tarde, 702, tudo bem com vocês? Então, a gente está chegando ao final, né? Hoje a gente vai ver o que a gente chama de regra de três simples. E depois, de repente, na outra semana, a gente vai ver a regra de três composta. E aí a gente encerra a matéria do ano letivo, tá? A regra de três simples, como o nome já está dizendo, vai virar, na verdade, uma proporção, que foi o assunto anterior, a gente conhece alguns termos e desconhece um que a gente vai querer descobrir. Para eu resolver qualquer problema por regra de três, eu primeiro preciso determinar se as duas grandezas que estão sendo verificadas no problema são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver aqui no quadro. Eu disse assim, grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que aumentando uma, a outra também aumenta, ou quando diminuímos uma, a outra também diminui. Aí eu dei como exemplo o preço e o peso. Quanto maior o peso daquilo que eu vou comprar, maior o preço que eu vou pagar. Então, eu coloquei, por exemplo, se eu pago um quilo de alguma coisa a dez reais, se eu comprar dois quilos, eu vou pagar vinte reais. Se eu comprar meio quilo, eu vou pagar cinco reais. Então, se eu aumento o peso, aumento o preço. Se eu diminuo o peso, diminui o preço. Na inversamente proporcional, a gente vai ver que é o contrário. Na verdade, se uma aumenta, a outra diminui. Ou vice-versa. Eu dei o exemplo da velocidade do tempo. Se eu vou dirigindo a 80 km por hora, eu chego no meu destino em uma hora. Se eu for a 40 km por hora, a minha velocidade diminuiu muito. Então, o que acontece com o meu tempo? Aumenta. Nesse caso, que a velocidade foi para a metade, o tempo dobra. E o contrário. Se ao invés de ir a 80, eu for a 160 e nenhum guarda me pegar, claro. O que acontece com o tempo? Diminui. Então, inversamente, é quando uma aumenta e a outra diminui. Ou quando uma diminui, no caso aqui, a outra vai aumentar. Isso é ser diretamente ou inversamente? A gente já já vai ver como é que isso se aplica nos exemplos, tá? Eu volto já num outro vídeo. Tchau, tchau.